Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais uma ficha técnica e hoje vai ser do Galaxy S21 Ultra 5G, um baita de um celular muito estiloso e muito bonito e para iniciar essa ficha técnica do Galaxy S21 Ultra 5G, nos dados técnicos dele ele é um celular que é 5G, ele dual chip, ele vem com Android 11, Samsung One, UI 3.1 e vem com octa-core 2.9 GHz e vem nas versões 12 ou 16 GB de RAM, não é brincadeira não já no quesito câmera dele, do Galaxy S21 Ultra 5G, ele tem uma câmera quadra, sendo que a principal é de 108 megapixels a grande rolar é de 12 megapixels e duas telas objetivas de 10 megapixels e também tem um zoom máximo de até 100 vezes, já no quesito tela do Galaxy S21 Ultra 5G, ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas Quad HD+, de 3.200 x 1.440 pixels, a tela dele é uma tela dinâmica AMOLED 2X e uma câmera de selfie de 40 megapixels e uma proteção de tela Gorilla Glass Victus também tem um display super smart na tela, já no quesito bateria, no Galaxy S21 Ultra ele tem uma bateria de 5.000 mAh, o margenamento nas versões de 256 GB ou 512 GB e antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like compartilhar esse vídeo, também acesse o link de promoção na descrição vamos deixar cupom de desconto aqui embaixo, para você comprar com desconto e também com segurança e para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy S21 Ultra 5G, nas dimensões dele, a altura dele é de 16,5 cm a largura dele é de 7,5 cm, a espessura dele é de 0,89 cm e o peso dele é de 227 gramas já na característica dele, ele vem com sensor de impressões digital, estabilização de imagens e modo noturno e uma gravação de vídeo em 8K e tem uma resistência contra a água já no quesito preço dele, ele tem uma variação de preço, o melhor preço dele é de 6.119 tendo uma variação de preço dependendo do modelo e da loja, chegando ao valor de 7.299 pessoal, lembrando que esse valor foi atualizado na data que foi gravado esse vídeo na data que você estiver vendo esse vídeo, possa ser que esteja alguma alteração bom, coloca aí no comentário se você gostou desse celular, se vale a pena na minha opinião, vale muito a pena, o problema é o dinheiro tendo dinheiro não compra tudo, não? mas dá a sua opinião aí, que compensa para você também para você ver o valor atualizado desse celular, é só você clicar no link abaixo bom, e até o próximo vídeo